A terra vai tremer Que é só aqui que tem, que é só aqui que há Tudo ali freva o seu Antônio Nóbrega Que é só aqui que tem, que é só aqui que há Rios de paço, chuva de sombrinhas O povo de Zé, uma ciranda de Lia O passo da Ema, a cobra passar O frevo bebeu ao sol no meio de ar 40 graus de vassourinhas Ai que calor, ai que calor, ai que calor A terra vai tremer quando o galo passar Fazendo estremecer o chão da praça E não vai sobrar pedra sobre pedra Quando a orquestra toca Chamando toda a nação do meu Brasil Pra ver, que é só aqui que tem, que é só aqui que há Tudo aqui que tem, que é só aqui que tem